E aí galerinha games, tudo bem com vocês? Bom pessoal, hoje estou aqui com mais uma caçada games do Japão E hoje eu consegui achar aquele controle que eu estava procurando faz tempo, faz tempo Aquele controle do Dance at the Go, do Sega Saturn com o jogo e também alguns jogos que eu consegui do Sega Saturn Eu consegui fazer um pacotão aqui e vou mostrar para vocês o que eu consegui achar de Sega Saturn Então pessoal, vou começar pelos jogos aqui que eu consegui achar Um, dois, três, quatro, três, seis, sete jogos Primeiro aqui né pessoal, Deixa the Go EX Está novinho também pessoal, esse aqui eu paguei, esse aqui eu já paguei um pouquinho mais caro Foi, esse aqui foi cinco dólares, quinhentos ienes Mas em relação aos jogos que eu compro, é caro, mas na verdade está barato, na verdade né Que para usar o controle lá, ele está precisando do jogo, como o controle não vem com o jogo, então eu tive que comprar o jogo também Girei no Nutsuki Vamos abrir aqui para a gente ver como está dentro Na verdade pessoal, eu paguei, se vocês terem uma olhada aqui, mesmo preço que eu paguei nesses outros jogos lá Paguei um dólar, aí eu estava vendo aqui, eu tirei, estava reetiquetado aqui Na verdade era cinco dólares, abaixaram o preço para um dólar galera, então muito barato mesmo Então, para aumentar a coleção de Sega Saturn né pessoal Muito bom mesmo Está novinho Tem o Quebrokatsu Você vê nas lojas japonesas, os jogos, vocês veem com esse código barra aqui atrás Aqui ó Aí eles colocam esse selo aqui para você passar no sensor lá Eles confiam bastante na galera, porque o jogo está lá, se o cara chegar lá e tirar o plástico fora E levar o jogo, levar o jogo, já perdeu o jogo né, na verdade né Então aqui ó Parece um joguinho legalzinho Langreisser, Langreisser 3 Vou colocar o jogo aqui, também está Ceradão Aí tem um Maboroshi Bracubasso Um jogo de pescaria também Tem essa lateralzinha aqui, que os jogos japoneses tem bastante disso aqui, que eles guardam tudo isso aqui O jogo também está inteirão A lateralzinha a gente guarda aqui dentro para não perder Maboroshi Bracubasso Maboroshi Bracubasso Maboroshi Bracubasso Todos são jogos para comentar a minha coleção do SEGA SATURN Eu vou experimentar na verdade, mas nem são jogos que eu gosto Então comprei porque está muito barato mesmo, que é um dólar cada jogo Aí o jogo do SEGA SATURN por um dólar, sai barato pessoal Cheio de mim aqui pessoal, um controle Paguei 5 dólares nesse controle aqui Um controle do SEGA SATURN na caixa pessoal Está dizendo aqui que está sujinho Está com risco Vamos ver como está o estado aqui Aqui não é igual a caixa dos últimos SEGA SATURN que saiu Saiu dessa cor aqui as caixas Bom, um controle sujinho e amarelinho Um controle usado, eu acho que quando a pessoa foi vender lá Por incrível que pareça, nessa loja que eu fui hoje A semana passada tinha ido lá Essa semana foi de novo, foi a tarde Aí estava tendo um GOGAME Ele levou bastante SEGA SATURN para vender lá Tinha uns 3 SEGA SATURN lá Tinha bastante acessórios do SEGA SATURN lá E SEGA SATURN na caixa pessoal Estava 20 dólares, barato Só não peguei porque já tem uns 5 aqui Se eu vou pegar, eu meia matar eu Então vale a pena Quem mora aqui no Japão Visitar essas lojas chamadas ROMANHU Tem bastante jogos Depende da região também pessoal Minha região aqui em SIROMANHU Essa loja aqui de usados é mais barato Eu já fui em lojas de cidades vizinhas aqui Que é bem caro essa rede de lojas Lá os games usados são caros Então eu aconselho quem mora aqui perto Pode vir aqui que sai barato E a cereja do bolo galera Controlando deixa de gol aqui pessoal Esse do SEGA SATURN aqui Tava procurando faz tempo pessoal Eu não achava pra essa região aqui E foi comprar por internet e sai caro na verdade Aí eu consegui achar esse aqui por 10 dólares pessoal Tá novinho na verdade É igual o outro controle do Playstation 1 É igualzinho, só que muda só a entrada aqui A entrada do SEGA SATURN Eu vou fazer uma gameplay pra vocês depois Mostrando uma jogatina desse controle aqui Aí vocês vão ver como que é o jogo Tem gente que não gosta né Pensa que é um jogo chato Porque você tem que dirigir um trem Você tem que sair com o trem Aí perto da estação de trem Você tem que parar certinho assim Se você parar muito forte também Você perde ponto Se você parar muito pra frente você perde ponto Então você tem que ser tipo que nem maquinista mesmo Aqui no Japão ficar pontual Tem que ser pontual Tem que parar certinho lá É, vou mostrar uma jogatina pra vocês Depois no próximo vídeo Aí vamos ver se vocês vão gostar Beleza galera? Bom, ficando por aqui então Espero que tenham gostado do vídeo Se já gostar já deixa aquele gostei aí Não esqueça aí pessoal De se inscrever no canal aí A gente tá postando 1 ou 2 vídeos por semana O que eu achar Se eu conseguir achar alguma coisa Vou mostrar um pouco da coleção também Tô fazendo vídeos sobre a coleção Espero que vocês tenham gostando aí Desses vídeos aí Muito obrigado mesmo pessoal Não esqueça tão pessoal Se inscreva Deixe seu comentário aí Vai dando tempinho Eu vou respondendo a galera aí No comentário aí Pode ser que eu deixo um ou outro Mas eu sempre tô respondendo a galera aí Quando tá dando tempo Eu vou respondendo Beleza? Ficando por aqui então Aquele forte abraço do Feiro Fui! E aí E aí E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho